Vamos ver o trabalho das meninas e meninos de todo o Brasil. O nosso grupo não é a coisa mais querida que tem? O artesanato é que fiz? Eu amo vocês, viu? Entra lá, você que ainda não tá, entra. Entra lá, vai. Vai ser muito bom e compartilha suas belezuras. Por exemplo, a Eunice Aparecida fez isso. E olha a peça... Gente, Eunice, você não sabe. Eu amei suas pulseiras, meninas. Eu amei suas pulseiras, são lindas. Olha, gente, pode encomendar, viu? Lá no Eunice Aparecida.OliveiraSantos. Eunice Aparecida.OliveiraSantos. Muito bonitas. Ela fala, Cláudia, quero te parabenizar por esse programa que nos edifica muito. Eu te adoro, um beijão. Eunice, ela é de São Paulo. Eunice, vem ensinar aqui, vem, Eunice. Curtir. Tem tempo que a gente não tem alguém ensinando biju, né, meninas? Vem, Eunice, tô te esperando. Parabéns. Eunice Aparecida.OliveiraSantos. Próximo é o que fiz. Vamos pra Cajati. Olha aí que graça. É boneco, gente. Só que esse boneco é pra fralda. Dá pra guardar as fraldas, né? Olha que coisa mais linda. Quem fez? A Jo Amaro. Ela tá no Facebook como Jolica.amaro. Jolica.amaro. E ela fala, sou apaixonada por artesanato. Eu acompanho todos os programas de artesanato. E com eles vou aprendendo cada vez mais e mais. O seu é o meu favorito. Ô, Jo, que delícia eu vi isso. Que lindo. Obrigada. E parabéns pelo seu boneco, porque tá realmente lindo. E eu sei que as meninas que estão assistindo ao programa de qualquer lugar do Brasil já estão encantadas. Você quer? Entre em contato com a Jo. Jolica.amaro. Encomenda o seu. Curte, encomende e compartilhe com as amigas, tá bom?